Parnaíba, eu quero apresentar pra você aqui, nosso amigo aqui, já é gaúcho não, né? Sou gaúcho de Caxias, moro no Caxiará há 15 anos já. Você sempre acompanha a BCP nas suas comemorações? Isso, exato, a gente passou um boi no rolê pra empresa. Boi no rolê, né? Você tava falando que o próximo vai ser Picos, né? Picos, bom. Você tá gostando de Parnaíba? Tô pensando em vir morar aí, fazer mais um boi por aí, né? Gostei da cidade, muito boa. Que horas você colocou ele pra começar a assar, cada esse ponto aqui? Seis da manhã. Seis da manhã, né? Aí também vai ter as alternativas, como a linguiça, a calabresa, né? Exato, vai ter os acompanhamentos também. Então você acompanha, dá um alô pro pessoal de Parnaíba aí. Alô, pessoal de Parnaíba. Excelente cidade, mas é muito quente, o boi quase assou sozinho com esse calor. Mas é excelente cidade. Aproveitando aí, deixa, deixa, quem quiser contratar você, fazer uma festa como essa. Como é que eu procuro, como é que eu sei, uma rede social, telefone, diga aí pro pessoal aqui do Parnaíba. Flores Pampas Eventos, né? Tem no Instagram, Flores Pampas Eventos. Churrasco em domicílio, eu levo tudo a estrutura, em qualquer parte do Brasil, né? Fazendo churrasco em domicílio, faço pão de chão, e costela, um boi inteiro, boi no rolete, faço o porco no rolete. Eu tenho o meu Instagram, que é Flores Pampas Eventos, e no Facebook é uma página, churrasco em domicílio, Flores Pampas Eventos. Então, galera, acessa aí, e lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer a comemoração da empresa que construiu esse Lido Açaí para Parnaíba. Valeu! Um abraço!